Mais perto, seu amor 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 Dentro da fazenda Mais perto, seu amor 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 A-MEN Am-me Isis A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Amém. Amém. É o tempo para a banda. A teatro. Música Música I'm worried, worried, can't you see? I'm worried, baby, can't 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 see? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?